Música Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe, para em teu líquido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti, um peixe Para enfeitar, decorar suas figuras, fazer-se lenda de amor à luz da lua Saciar essa loucura, dentro de ti Música Segura o negócio, safadeiro presente com a gente Música Canta coração, essa alma necessita de emoção Sonhas coração, notícias de abatura Música Esse coração, não consegue se conter ao grito a voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe, para em teu líquido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Música Passar a noite em claro, dentro de ti, um peixe Para enfeitar, decorar suas figuras, fazer-se lenda de amor à luz da lua Saciar essa loucura, dentro de ti Música Boa noite, mar ao limpo, tanto é o fim Cara a cara, peito a peito, e viver Para sempre, dentro de ti Música Quem dera ser um peixe, para em teu líquido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Mas, para a noite em claro, dentro de ti, um peixe Para enfeitar, decorar suas cinturas, fazer-se lenda de amor à luz da lua Saciar essa loucura, dentro de ti, um peixe Para em teu líquido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Mas, para a noite em claro, dentro de ti, um peixe Para enfeitar, decorar suas cinturas As destileiras de amor à luz da lua Saciar essa loucura, dentro de ti Para sempre, dentro de ti Música Música O dia vestido De saudades vivas Vai ressuscitar Nessas mal vividas Tramas repartidas Vai se revelar Música Quando a gente tenta De toda maneira De toda maneira Nele se guardar Música Sentimento ilhar Música Música Pode incomodar Música Quando a gente tenta De toda maneira De toda maneira Nele se guardar Música Sentimento ilhar Onde a moda sai Onde incomodar Música 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 Quando a gente tenta Quando a gente tenta De toda maneira De toda maneira De toda maneira Nele se guardar Música 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 Sentimento ilhar Por que eu morro a sal Vou te incomodar Gravando tudo ao vivo, Roberto Ceglados Vou te incomodar Vou te incomodar Vou te incomodar Que uma sucesso! Devócios, vá! Lembrando tudo aqui, todo sábado, nós estamos lá no Mercado das Três, a partir das cinco horas da tarde. Não sei porquê, insisto tanto em te querer, se você sempre faz de mim o que bem quer, se a teu lado sei tão pouco de você. É pelos outros que eu sei quem você é. Eu sei de tudo com quem andas aonde vai, mas eu desfaço meu ciúme mesmo assim, pois aprendi que o meu silêncio vale mais. E desse jeito eu vou trazer você pra mim. E como prêmio, eu recebo teu abraço, subornando meu desejo tão antigo. E peço os olhos para todos os teus passos. Me enganando, estou assistindo os amigos. Gravando tudo ao vivo, Roberto Ceglados. Senhor, sou chão! Senhor, sou chão! Por quantas vezes me dá raiva de querer? Quem concorda com tudo que você me faz? Já fiz de tudo pra tentar te esquecer. Falta o coragem pra dizer que nunca mais. Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados. No mesmo instante em que teu corpo torna o meu. Já não existe nem o certo e nem o errado. Só o amor que por encanto aconteceu. E é assim que eu perdoo os teus deslizes. E é assim o nosso jeito de viver. Em outros braços tu resolve tuas crises. Em outras bocas não consigo te esquecer. Por quantas vezes me dá raiva de querer? Por quantas vezes me dá raiva de querer? Quem concorda com tudo que você me faz? Já fiz de tudo pra tentar te esquecer. Coloca o coragem pra dizer que nunca mais. Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados Do seu instante em que teu corpo toca o meu Já não existe nem o certo e nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os teus reslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolve tuas crises Em outras rugas não consigo te esquecer A-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Eu sou o bateiro Que é aquela que fere Que virá mais tranquila Com a fome do povo E os pedaços da vida Da pastura semente Desse peixe do fogo De toda a multidão A suba e pastos De pedaços da mão Estivei bem calados Pendurados do dedo Esqueci dos momentos Da fundura do poço Da garganta do poço Da voz de um cantador Que virá como guerras A desfilar a pensagem Da cabeça de um homem Aflição e coragem E afastado da terra Ele pensa na fera E o pobreza devora Nasce que os anos irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Novamente a ideia De sairmos do poço Da garganta do poço Da voz de um cantador Me virá como guerra A desfilar a pensagem Da cabeça de um homem Aflição e coragem E afastado da terra Ele pensa na terra Ele pensa na fera Na voz de um cantador Na voz de um cantador E afastado da terra Quando penso em você E afastado da terra E afastado da terra E afastado da terra E afastado da terra Corre dos meus dedos Lombo Em vestes gris Sem vento Tenho aquilo a que me trego Já me traz Com tentamento Pode ser Até amanhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que eles dizem Me faz sentir alegria Eu só queria E no mar Tenho no gosto De framboesa Pra correr Entre os canteiros E esconder Minha tristeza É que eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixe-me de coisas Cuidemos da vida Pois se não chega forte Ou coisa parecida Ainda nos arrasa A luz Sem querer a vida São as águas Eu só queria Eu só queria Ter no mar O gosto De framboesa Pra correr Entre os canteiros E esconder Minha tristeza É que eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixe-me de coisas Cuidemos da vida Pois se não chega forte Ou coisa parecida Ainda nos arrasa A luz Sem dever a vida São as águas De passo Deimando o verão Promessas de vida Em nosso coração É pau É pedra É um fim do caminho É o resto do povo E é um povo sozinho É pau É pedra É um povo sozinho É o resto do povo E é um povo sozinho Você faz o som ao vivo Pra você curtir E esse é o meu amigo sapateiro O meu amigo deboche Lembrando que todo sábado Estamos lá No Mercado das Três A partir das 5 horas da tarde Todo sábado Lá no Mercado das Três Como é isso É claro Central do Sul Lá no Mercado das Três 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 Vou te ver, Deus, mas não vou gostar de nós, apenas vou te chegar. Nem vou te beijar, trazendo assim o meu batom. Nem vou te ver, Deus, mas não vou gostar de nós, apenas vou gostar de nós, apenas vou gostar de nós. Nem vou gostar de nós, Deus, mas não vou gostar de nós, apenas vou gostar de nós. Nem vou gostar de nós, apenas vou gostar de nós, apenas vou gostar de nós. Nem vou gostar de nós, apenas vou gostar de nós. Não vou gostar de nós, apenas vou gostar de nós. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Baby Oh, 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 oh Oh, 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 oh Veira, nossa relação acaba assim, assim, feito caramelo que chega a seu fim. Na boca vermelha de uma dama louca, pague meu dinheiro e vista sua roupa, deixa a porta perto quando for saindo, você vai chorando e eu fico sorrindo, conta com as antigas que tudo foi mal. Nada me preocupa de uma sinal. Segue o sapateiro. Oh, beira. Não lhe admito que me fale assim, eu sou o seu décimo e sexto bairro. Sabadeiro. Sou primogênito e no teu avô primeiro curandeiro. Ao palpiteiro das mulheres que corriam sobre seu nariz. Me deve receita ou pelo menos dinheiro. Ele é o cometa, flutuante, quem está a te for. E o aceroide pequenos que todos chamam de terra. 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 Eles têm nas delas. O aceroide pequenos que existem as matéritas. Pequenos que todos chamam de terra E um asteroide Pequenos que todos chamam de terra É Clevitônia, desce em teu olhar E de quatro elos prendem suas mãos Cala de boca, companheiro, vai embora, queima a criação De outro jeito não se desinforgaria a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o planeta, flutuante, quem está e for E um asteroide pequenos que todos chamam de terra Um asteroide pequenos que todos chamam de terra Que dá curtindo o sacramento do show ao vivo Vamos segurar uma sucesso Nem importa se saber quem estou Desde onde vem Nem pra onde vou O que eu quero São teus lindos olhos, florena Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece meu mundo aflito Sem importa se saber quem sou Nem pra onde vou Eu só quero Eu só quero é o seu amor Que me dará vida Que me dá calor Não me condena Que me dá calor Que me dá calor Resolva-me Resolva-me, dona Neuza E aquece meu mundo aflito 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 Que vai tirando Que vai tirando no céu azul Quem possa saber quem sou Nem pra onde vem Nem pra onde vou O que eu quero é o seu amor Que me dá vida Que me dá calor Que me dá calor Eu devia te usear Foi tanto Só sei te amar Só sei te amar Eu devia te esquecer E até Outra vez vou curar Eu devia tanta coisa fazer Foi tanto mesmo O que aconteceu É que o seu amor É que o seu amor É que o seu amor A sua vez me vencer Eu devia ter coragem dizer Ah Dessa vez eu sei Que eu vou te esquecer Dessa vez eu sei Eu sei que vou te odiar Mas eu volto a te amar Eu devia te ouvir Eu devia te ouvir No entanto No entanto Só sei te amar Eu devia te ouvir Eu devia te esquecer Eu devia te esquecer E até Outro amor procurar Eu devia Tanta coisa fazer No entanto, veja o que aconteceu É que o teu amor, mais uma vez que venceu Eu devia ter coragem de ser Dessa vez eu sei que eu vou te esquecer Dessa vez eu sei que eu vou te odiar Mas eu volto a te amar Mais uma produção de Roberto Ciclados E o mais sucesso a gente curtir Olha, a primeira vez que eu estive aqui Não foi pra me distrair Eu vi o que está do amor Olha, foi então que eu te conheci Naquela noite fria Em seus braços, seus problemas esqueci Olha, a segunda vez que estive aqui Já não foi pra me distrair Eu senti saudades de você Olha, eu precisei dos teus carinhos Pois eu me sentia tão sozinho Já não conseguia mais te esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu sei Eu sei Não me interessa Não me interessa Não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo Eu sei E você tem medo de não dar certo Deixa que o passado Deixa que o passado vai estar sempre perto E um dia eu possa me arrepender Eu quero Eu quero Que você não pense nada triste Hoje quando amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou tirar você Eu vou tirar você Pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você Eu não me interessa Eu vou tirar você Eu não me interessa Eu não me interessa Amanheci sozinho, na cama um vazio Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois Sofrimentos meus, não vou aceitar Se a mulher que eu nasci pra viver, não me quer mais Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito Dia e noite, as sós, e o universo era pouco pra nós E o que aconteceu, pra você partir assim Se eu te fiz algo errado, perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo, e o sentimento profundo Sonha acordado os segundos que você vai ligar E o telefone que toca, eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir E você é o meu desejo de viver Sou ministro, seu amor, é o que me faz crescer E me entrego corpo e alma pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo, e o sentimento profundo Sonha acordado os segundos que você vai ligar E o telefone que toca, eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir E você é o meu desejo de viver Sou ministro, seu amor, é o que me faz crescer E me entrego corpo e alma pra você Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir E você é o meu desejo de viver E você é o meu desejo de viver Sou ministro, seu amor, é o que me faz crescer E me entrego corpo e alma pra você Sempre depois das brigas Que o sucesso Mas o sucesso é recordar Você pode revirar o mundo E não vai estar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendo como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Boa cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido Tempo é assim É só que teu pai Silvio Lela Gravando ao vivo Roberto Seclados São Paulo do Sul Pra você que eu tiro Diretamente da coxa Diretamente da coxa e vá Não entendo como te perder Não entendo como te perder Tem a sensação de estar vivendo Boa cena louca e um filme de terror Escrito que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo grau de amor Eu duvido Eu duvido E você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Em teus sonhos não chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seus desejos são eu Acredito Toda briga de amor É assim É assim Você tem o tempo que quiser Que você aceita Que vier Pelo solido E promete tudo outra vez Da esperança louca Tinha talvez Basta ilusão Solte e peço um brilho De um luar Eu só quero um sonho Pra sonhar E um lugar Pra mim Eu só quero um tema Pra viver E um verso de um poema Pra dizer Eu te aceito assim E o que eu sei É que eu jamais Vou te esquecer Eu me agarro Nestas fantasias Pra sobreviver Eu não sei Se estou vivendo De emoção Mas invento você Todo dia No meu coração Deixo saudades Nada mais Porque é que os corações Não são iguais Diga que um dia Vai voltar Pra que eu passe A minha vida inteira Te esperando E deixo saudades Nada mais Porque é que o coração Não são iguais Diga que um dia Vai voltar Pra que eu passe A minha vida inteira Me enganando E o que eu sei É que eu jamais Vou te esquecer Eu me agarro Nestas fantasias Pra sobreviver Eu não sei Se estou vivendo De emoção Mas invento você Todo dia No meu coração E deixo saudades Nada mais Porque os corações Não são iguais Diga que um dia Vai voltar Pra que eu passe A minha vida inteira Me enganando E deixo saudades Nada mais Porque é que os corações Não são iguais Diga que um dia Vai voltar Pra que eu passe A minha vida inteira Te esperando Te esperando Te esperando Me deixou Saudades Nada mais Porque é que os corações Não são iguais Diga que um dia Vai voltar Vai voltar Pra que eu passe A minha vida inteira Me enganando Amém E a minha vida inteira Tira que eu passe A minha vida inteira A gente sabe o que é amor, quanto simples beijo queima o coração Um sorriso, um olhar, um toque, um aperto do divão A gente sente é pra valer, o corpo treme tudo após conquesta aí Lama pra disfarçar, os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir, mas os sonhos não vêm Não quer saber de nada, não quer ver ninguém E o tempo é inimigo, corre devagar No rádio uma canção tão bela, uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esperar Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração No do meu coração a galera que faz presente aqui Fazer que essa noite É bom chupar A gente deita pra dormir, mas os sonhos não vêm Não quer saber de nada, não quer ver ninguém Não quer saber de nada, não quer ver ninguém E o tempo é inimigo, corre devagar No rádio uma canção tão bela, uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esperar Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não diz que não Vista teu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem, faça diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim E vem de outra vez Vem, conquistar meu mundo Dividir o que ser Mil beijos de amor Em muitos mães sós Só eu e você Oh, linda Conte a mim teu segredo No meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem, faça diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Viver de outra vez Vem, conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos mães sós Só eu e você Ei, 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 ei Oh, oh, oh Vem, faça diferente Vem, faça diferente O que mais ninguém faz O que mais ninguém faz Faz parte de mim Vem, faça diferente Vem, faça diferente Vem, conquistar meu mundo Fim, faça diferente Dividir o que é seu Mil beijos de amor Tem muitos lençóis, só eu e você Lívia, conte a mim teu segredo Pro meu sonho, diga quem é você Lívia, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Lívia, só você me fascina Te desejo, muito além do prazer Lívia, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Lívia, nunca mais tenha medo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada E aí E aí E aí E aí